Fala meu povo, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Silvio de Jesus e esse aqui é o canal aqui na roça. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês as pintinhas aqui, né? Já estão com 35 dias hoje. Eu falei pra vocês que quando elas enterassem em 30 dias eu ia mudá-las lá pra baixo pro outro galpão. Mas eu esperei porque com 35 dias a gente tem que dar outra vacina pra elas, né? A gente tá seguindo aí o calendário de vacinação e hoje é o dia de dar outra vacina de novo. Então, pessoal, como essa vacina que eu vou dar, uma delas, eu vou ter que aplicar, né? Em cada uma eu deixei pra pegar e fazer isso hoje, né? Mudar elas pra lá e já aplicar a vacina, tá bom, pessoal? Aí fica mais fácil. Eu fiz algumas mudanças aqui também essa semana e eu vou aproveitar e mostrar pra vocês aqui. Uma dessas mudanças, pessoal, foi a caixa que eu coloquei aqui no alto. Aí é só pra vocês verem. Eu aproveitei aqui esse murundu, né? A gente chama de murundu. Isso aqui é um formigueiro, né? Um formigueiro não. Se não me engano, é o cupim que faz isso aqui. Ele vai puxando a terra e vai fazendo esse murundu aqui que a gente chama. Fica bem alto, pessoal. E ele deu uma caída muito boa, um nível bom, né? Pra gente jogar água lá pra baixo. E a gente tava com essa caixa ali. Ela tava com furo, mas eu consegui armengar de um jeito lá que não vazou. Ó, pessoal, essa caixa aqui foi o seguinte, né? Ela tava com um furo aqui nesse canto, aí eu deixei queimar aqui uma vez. E pior que foi bem na curva aqui, né? Então deu muito trabalho pra fazer. Eu tive que esquentar isso aqui com um secador. Esquentei bem ela pra ela mochilar um pouco pra gente conseguir rosquear bem a franja pra tampar o buraco. Mas deu certo aqui, né? Graças a Deus. Aí eu coloquei o cano aqui com a saída lá pra baixo, pessoal. E aqui é bem alto esse murundu. Então deu um nível bom e eu coloquei uns bebedouros automáticos lá embaixo. Primeiro eu vou lá mostrar pra vocês e aí já volto pra mostrar as pintinhas como que estão aqui, tá bom? Então vai lá. Ó, pessoal, então nós vamos trazer elas pra cá agora, né? Nós vamos vir pra esse lugar aqui. Eu pendurei os bebedouros aqui porque elas estão sem água. Como eu falei pra vocês, nós vamos dar duas medicações, né? E uma vai ser na água. Então elas estão já duas horas e meia sem água. Agora que eu vou fazer isso aqui. Aí eu tirei os bebedouros aqui, né? Mas eles ficam pendurados aqui, pessoal. E aí a água fica vindo da caixa lá, fica automático, né? Vai enchendo. Sempre que elas estão bebendo, elas ficam enchendo de novo. A gente só tem que tirar pra lavar e tudo, mas sempre vai continuar cheio, né? A gente mantendo a caixa lá. Então isso aqui facilita demais, pessoal, tá bom? Tá aqui os bebedouros, eu já vou instalar de novo. E coloquei dois comedouros aqui pra elas também. Eu só vou ajustar direitinho a altura na hora que eu colocar elas aqui pra mim ver. Mas vai ficar quase isso aí mesmo que tá aí, tá bom? Então nós vamos pegá-las lá agora, eu vou mostrar pra vocês. E eu vou trazer pra cá pra gente aplicar as vacinas aí, tá bom? Ó, pessoal, então aqui tá as pintinhas, ó pra vocês verem como é que elas estão saudáveis aí. Eu já tirei a água e o comedouro que tava aqui, eu levei um pra lá já também, né? Só ficou aquilo ali, ó. Mas já acabou até a ração. E aí, pessoal, estão todas bem saudáveis aí, né? A gente tá seguindo o protocolo de vacinação. Então, agora nós vamos dar outra dose aí. A vacina que eu vou dar pra elas hoje, pessoal, é a Boba Forte, né? E vou dar também a Newcastle de novo, pessoal, tá? Eu já dei a primeira dose e vou dar a segunda agora. Que é com 35 dias, tá certo? Então nós vamos levando elas pra lá e já vamos aplicando a vacina aí. E esses aqui que estão aqui, pessoal, desse lado, a gente já vai abrir também pra eles ficarem nos dois espaços aqui, né? Como a gente vai levar elas, vai ficar desocupado aqui. E aqueles de lá já vai ficar com esses dois espaços pra eles aqui, tá bom? Então, vamos carregar lá, né, Calma? Tem um caixote aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, ó, pessoal. Eles aí, tudo bem pra sair, né? Aqui, ó, a gente vai pegar esse caixote aqui, colocar dentro do saco e a gente coloca elas e vai levando pra lá. De pouco, né? Pelo menos umas 20 de cada vez, até a gente terminar de fazer com todas, tá bom, pessoal? E aí, pessoal, a primeira vacina que nós vamos dar aqui é a de boba. Ela já tá preparada aqui, pessoal. Ela tava aqui dentro da caixinha com gelo. Eu já preparei ela. Ela vem a vacina e vem o diluente também pra gente misturar os dois, tá? E aí, a gente pega com agulhinha, pessoal. Tem uma agulha que é dupla, que é a ideal pra fazer. Mas eu não tinha e eu vou usar a mesma de uma seringa que eu já tinha aqui, pessoal. Não é aquelas agulhas de seringa normal. Aí, eu estelerizei ela já. E aí, pessoal, aquela, como eu falei, vem duas. A agulha é certa mesmo. Como essa só vem uma, eu vou fazer um furinho e depois fazer outra de novo, tá? A gente dá essa vacina, pessoal, aqui debaixo desse encontro da asa aqui, ó. Nessa pelezinha que tem aqui, ó. Encontro da asa, ó. Tá dando pra pegar bem com a mão. Se tiver alguma peninha beirando, pessoal, a gente tira pra não limpar a vacina. Porque essa vacina, a gente não puxa ela na seringa. Só vai melar aqui, né? Mela lá dentro da vacina e fura aqui, pessoal, tá bom? É desse jeito. Também tem que ter cuidado pra não pegar nenhum vaso, né? Tem os vasos aqui, vasos sanguíneos. A gente tem que ter cuidado pra não furar. Aqui, ó. Vou furar fora, ó. Bem, furou. Ó, pessoal, aqui agora nós já terminamos de vacinar todos, né? Primeiro eu dei aquela vacina da boba, né? Que é furando a asinha deles lá. E depois, pessoal, nós colocamos o remédio na água. Vocês vão estar vendo aí. Eu coloquei na água, eles estavam com sede já há duas horas e meia, pelo menos, né? E aí, eu coloquei a água e eles se certificaram que todos beberam, né? A água com remédio, pessoal. Na quantidade recomendada certinho. Então, eles todos tomaram a água e ainda continuaram com sede, né? Porque estavam bem com sede. Aí, agora, eu arrumei aqui os bebedouros automáticos já, ó. Eles já estão cheios de água. Tá descendo um pouquinho ainda pra acabar de completar. E aí, eles agora estão acabando de tomar a água normal e se alimentando. Tá bom, pessoal? Ficou tudo certinho agora. Pessoal, aproveitar pra falar pra vocês aqui também que eu ainda não vou soltar elas, né? Já tem as áreas de pasta aí. Não tem nada no pasto também lá, né? Não tem grão ainda. Só no tempo da chuva agora pra nós plantar. Mas, mesmo assim, eu não vou soltar elas não, pessoal, tá? Vão ficar presas por enquanto ainda. Estão muito pequenininhas. A gente acabou de dar a vacina, né? Então, elas vão ficar mais um dia presas ainda. Eu ainda não decidi quando é que eu vou soltar elas não, tá? Pra mim, ainda não tá bom pra soltar, não. E agora eu vou lá pros de cima, pessoal. Que nós vamos dar a vacina pros de caôna lá também. O caôna tá aqui me dando a força, né, caôna? Agora nós vamos lá nos dedos lá ajeitar lá. Pô, pessoal. Aqui também, ó. Essas frangas maiores aqui, mais velhas, né? Que é da idade desse frango aí, ó. Essas aqui estão perto. Tirando essa preta, né? Vocês estão vendo essas duas amarelas mais pra cima. E essas duas de baixo, ó. Tem mais uma também. Tirando essa pretinha aí, ó. Elas já começaram a botar. Uma já botou ontem, né? Então elas já vão começar a botar. Estão com cinco meses agora. Não, quatro meses e meio, pessoal, né? Vão iterar os cinco meses ainda. E aí já estão começando a botar, né? Uma já começou, tá bom? Logo, logo vai ter bastante ovo aí pra nós, né? E aí essas aí, ó. Elas vão demorar mais um mês. Essa pretinha. E tem mais aí, ó. Aí, pessoal. Elas estão ficando desse lado aqui, ó. Aí eu não preparei os ninhos ainda, né? Esses cachorros aqui é pra elas dormir em cima. E aí, como já começou a botar, então já vou fazer os ninhos pra elas aí, tá? Mas vai ser outro vídeo. Agora nós vamos aqui pra esse outro lado, né? Vamos arrumar essa parte aqui direito. Que nós vamos dar a vacina pra aqueles de Kaon ali, pessoal. E aí a gente já vai tirando eles pra cá. Vamos dando a vacina, soltando pra cá. E depois a gente abre pra eles ficarem nesses dois espaços aqui. Olha só como é que eles estão bem bonitos, pessoal. Aí estão tudo folgadão aí, deitado, ó. Estão bem bonitos mesmo. Mas aquele gaio que vocês estão vendo ali foi folha de mandioca que eu joguei pra eles aqui. Olha só, pessoal. Estão bem bonitinhos. Daqui a pouco nós vamos pegar os dois pra vocês verem. Ó, pessoal. Agora aqui, ó. O Kaon vai pegando eles. E a gente vai vacinar e colocar pro lado de cá. Olha aí como é que eles estão, pessoal. Tá bem bonito, né? Segura um mais. Levanta um pouquinho, Kaon. Olha aí. Depois a gente vai pra eles aí pra vocês verem. Estão com 35 dias. Mas tá cada um bitelo, pessoal. Tem um ou outro pequeno no meio. Mas a maioria tá assim no pote. Tudo quase igual, né? Olha aí. Então nós vamos vacinar aqui e a gente já mostra pra vocês aí. Ó, pessoal. Mostrar pra vocês aqui agora. Já tá começando a escurecer. Eu já acendi a luz aqui pra eles, né? Porque tá esfriando bastante de noite aqui. Não tava mais precisando não, pessoal. Mas como tá muito frio, então eu tô acendendo a luz aqui só na parte da noite, né? Pra esquentar um pouquinho eles aí, né? Ajudar a aquecer. Mas vocês vêem que eles quase não ficam. É alguns que ficam no meio aí, né? Então eles vai lá, comem, bebem e voltam um pouquinho aí no calor, né? Na quentura da luz. Mas eles ficam mais afastados comendo e bebendo. Tá bom? Mas é bom a gente deixar um pouquinho por causa que tá muito frio. Certo, pessoal? Então o vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. E fiquem todos com Deus.